Olá meninas e meninas que acompanham o canal, gente, iniciando um vlog muito importante hoje Vocês já viram o título do vídeo, vou ver meu primeiro carro hoje Eu, provavelmente quando eu postar esse vídeo já vou estar habilitada E aí, já compramos o nosso carro, o mozão que escolheu, né meu amor Ele que escolheu tudo, gente Eu não sei nada sobre o carro, qual marca, se é alto, se é baixo, se é rete, SUV Não sei cor, não sei nada, nada, nada do carro Então, vou saber agora, gente, eu tô ansiosa Eu tô até com vontade de fazer o número 2 de estar ansiosa Mas enfim, isso é embora, gente O carro tá por aqui já? Tá Ah, o carro tá por aqui no condomínio E é isso, gente, bora lá Então, gente, aqui tem dois papéis, que aí tem duas opções O modelo do carro que ele vai me falar, ou a cor Então eu vou escolher um papel aqui Ai, meu Deus Vai, abre Tô ansiosa Modelo Então ele vai me falar, se é alto, se é baixo Se é alto, se é baixo É, se é SUV, se é rete, se é sedã 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 Que chique Então já posso procurar? Meu Deus Já posso procurar Ó, gente, tem um monte de carro por aqui, no condomínio E aí eu sei que é um sedã Então, tipo assim, não é esse Não é assim É sedã Não é Nespresso Esse carro que eu faço aula, gente É um Kiwi Esse carro tá ali, ó É a cor exótica Hã? Esse carro tá ali, é a cor exótica Que? Não, mentira, amor Mentira, galera Ai, meu coração até palpitou Ele, seu carro tá ali, é uma cor exótica Deixa eu mostrar a cor exótica Olha a cor exótica que ele falou que tá por aqui, gente Uma Porsche Tem muito carrão aqui no condomínio Mas, ó Que lindo, amor Eu queria que fosse esse Caraca, eu queria que fosse aquele ali Tira o zóio de carro dos outros Ai, meu Deus Será que é isso aqui? Branco? Não, dá pra ver? Deixa eu ver o negócio Tá com um negócio de visitante E Placa Mercosul Será que é isso? Pera Tem um preto ali Deixa eu ver Mas eu tô achando o que é isso Ó, preto tá com um negócio de visitante Não tá com um negócio de visitante Agora eu vou ligar Olha só aqui, ó Olha só aqui Tá Ó, gente, tô com a chave do carro Eu vou apertar o botão Vamos ver se é isso daqui branco, ó Ai, que legal Gente, eu tô gritando aqui, não é uma louca Meu carro Meu Deus, que lindo Gente Chocada Caraca Pera aí, gente Me deixa que eu quero conhecer Ai, meu coração Gente, meu carro Filho, olha isso Tô chocada Caraca, viu? Vocês me querem branco Eu trouxe um carro branco Olha, filho O carrinho da mamãe Tá ótimo, né? Foi o primeiro carro Primeiro carro Gente, que lindo Vai, filho Não sei nem como que mexe Olha, tem teu espelho Caraca, tô chocado Retrovisou Legal, pô Pra primeiro carro Caraca Show de bola Nossa Quem que liga Quem que liga? É start-stop? Tem que apertar o freio, né? Primeira vez que eu ligo o carro Olha isso, gente Que lindo Pera, eu tô chocada Meu primeiro carrinho A moça escolheu bem Amor Muito espaçoso Fazer compra Gente, olha isso De couro Adoro carro de couro Olha o espaço A interna cor Acho que é um meio Cinza mais escuro E um cinza mais claro É, é uma É diferente, né? É Cinza mais escuro E cinza mais claro Aham Gente, amei Não tava essa cor não Não? Tava escuro Meu esposo fez uma higiene É spa, né? Spa de carro Estética Estética Ele botou o carro no spa Antes de me entregar Que tava Com um banco sujo e tal Eles fizeram uma lavagem no carro Porque eu sabia que ele tinha comprado um carro Só não sabia do modelo nem nada Que isso, gente? Que isso, filho? Ih, pede até perdão o carro Gente A mala é enorme Olha isso Pra viajar vai ser perfeita Os carros estão ali, ó Mamãe, vem Olha a mala É muito grande Caraca, meu carro é muito lindo Gente, meu primeiro carro Tô chocada Olha Filha Oi, filha Gente, muito lindo Sério Ó Perfeito É? Ah, pelo botãozinho Olha, gente É um cruze, né? É um cruze Gente, tá perfeito Gente, vou dirigir Não sei se eu não consegui colocar a câmera aí Mas eu vou pedir meu esposo Pra ela colocar aí Gente Com banco, mexe Com botãozinho O negócio é chique É por causa da tela Mas ele grava normalmente Só tá cortando o meu corpo Gente, incrível Ai, não sei nem como é que dirigir esse Mesma coisa do nosso Apertar o freio, né? Não, filho Não mexe Não, você tá mexendo Não pode Não pode Aperta o freio Tem que fazer pra sair do carro Ai, põe pra N D Ah, legal Não acompanha Tipo do Passete, né? Passete acompanha também Gente Gente Bota no D e vai Tá no D Tá Puxa Sem apertar, né? Não 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 O que você vai fazer? Subir um pouco daqui Apertar Ah, tá Subir apertando Ah, vai soltando Subir apertando E É dor? Espera Não precisa estressar Não saiu da câmera Agora vai Agora Tudo Cuidado ali Cuidado ali Não bateu Espera daí Tá sal Gente, que carro que eu tenho Oi? Que carro que eu tenho Pode estressar? Pode Pode Que lindo Que lindo Que lindo Fala aqui Eu vou pra cá É só dá essa rotatória aqui Menino Tá sal E Nossa Tem que ter ver Vai lá Tem um cavalinho Vai ser um Galvezinho Galvezinho Vai Vai Tá aqui Tá Você não sai ou não? Você sabe de volta ao carro lá na zona do céu ou não? Não sai Vou fazer retorno aqui, tá? Você não planeja? Eu vou dar ré agora Olha, viu, você não tem ninguém Estou puxando o celular, né? Você vai comprar no frio, é só um doido que tem gente aí Como vai pra onde? Subselho não Você não quer estacionar o carro? Quero Onde? 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 Então eu vou pra frente e estou saindo de ré É assim, né? Tu pode acertar o escopo, não Olha só Vira o volante, vai Olha 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 Aqui Precisa virar Vai acertar todo o volante Fazer dois e dar ré É no P, né? Outro dia Outro dia por aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Como jogar Então eu vou mostrar pra vocês E outra coisa, gente É na sexta-feira, né? Hoje é domingo Hoje é domingo, dia 30 de julho Ou seja, na sexta-feira estarei em viagem E vou liberar pra vocês Um sorteio de banca de pix, tá? Pra quem se registrar nessa plataforma nova E mandar o comprovante da ativação de conta Lá no Instagram da minha assessoria Dia 4, sexta-feira agora Então se você está vendo esse vídeo Aí já olha o calendário E vê se está chegando Se tiver antes do dia 4 Ou no dia 4 ainda Você pode participar, tá? Fiquem à vontade E vai ser dois ganhadores de mil reais Então são dois mil em prêmio Dividido pra duas pessoas E bora lá, gente Vou mostrar pra vocês um pouquinho Da plataforma nova E vou mostrar pra vocês, gente Um pouquinho da plataforma Eu vou entrar aqui no Fortuny Tigre Que é esse daqui do Tigre Mas tem vários outros da PG, ó PG Game É... Vou mostrar pra vocês basicamente Como que funciona, tá? Lembrando, gente Que jogo de aposta Tem perdas e ganhos Então não joga com o dinheiro Que vai te fazer falta O valor mínimo de depósito É de 20 reais Aqui é teu saldo Aqui é o valor que você escolhe Pra você apostar Se você tiver banca baixa Tipo 20 reais Joga com pouco 40 centavos 80 Eu, como minha banca está mais alta Eu vou jogar com 4 reais, tá? Na verdade eu vou jogar com 8 E aqui eu vou colocar 10 rodadas automáticas Mas você pode ir clicando sozinho aqui E é isso, gente Lembrando que é pra maiores de 18 anos também Ó, lembrando que tem que estar em combinações assim, ó Pra poder bater, ó Ó, essa daqui bateu Nem vi quanto veio Mas enfim Ó, vou ativar o modo turbo aqui, ó Pra ir mais rápido, ó Bateu 8 reais aqui 4,80 12,80 É bom quando vem a cartinha Que aí multiplica vezes 10, né? Você vem todas as combinações Ó, vem aqui, ó Vamos ver quanto que deu 40 reais, gente, ó Jogando com 8 Deu 40 Tô chocada Ó, aí você vai jogando Ó, pagou 4,80 Aqui, ó Veio 20 reais Veio essas 3 combinações aqui, ó Aqui, ó 14,40 8 reais Quero ver se abre a cartinha Pra eu mostrar pra vocês, ó 52,80 Gente, ó Com 8 reais Olha isso, gente Veio todas essas combinações aqui, ó Deu 36,80 Ó 4,80 Então, ó Você tem que jogar mesmo Pra poder Ver E também eu tenho O grupo no WhatsApp De horários pagantes, tá? Onde eu coloco todos os horários Pra vocês também saberem os horários Que tão pagando certinho Horários validados, tá? Olha essa combinação, gente De 8 reais Deu 120 reais Olha isso 60 Total deu 120 Sério Dá pra lucrar muito com os jogos E como eu falei pra vocês Eu vou deixar pra vocês O link aí Da Triunfo 777 E todo mundo que se registrar Ativar sua conta E mandar o print Da ativação da conta Na minha assessoria Nesse arroba Aqui nesse Instagram Vai estar participando De ser um dos ganhadores Do Pix de mil reais, tá? Serão dois ganhadores Então dois mil reais aí Dividido pra duas pessoas Cada um vai levar mil Então vocês já podem participar É só mandar o comprovante por lá Porque é por lá que eu escolho, tá? Então não mande o comprovante Pelo meu Instagram Nem pelo WhatsApp Que é somente nesse arroba aqui Que eu vou estar fazendo a escolha do ganhador E é só você mandar por lá Que vocês já vão estar participando, gente Inclusive da outra plataforma Que eu mostro pra vocês Que eu falei no último vídeo Eu já escolhi as duas pessoas Foram duas de 500 Já entreguei o prêmio Tava tudo certinho E agora eu lancei mais Um sorteio de banca, né? Pra vocês E é isso, gente E agora bora descer lá Pra garagem Que eu vou mostrar pra vocês O meu carrinho E, gente Já estou aqui no meu carrinho Meu primeiro carro Tô mega feliz Ele tem interior de couro Eu acho lindo o carro com interior de couro Prefiro mais do que de tecido, né? A gente já teve carro de tecido Entre um e outro eu gosto mais desse daqui, ó Que é bem melhor E outra coisa Ele é cinza Amei esse interior Muito lindo A marca do meu carro é da Chevrolet É o Cruze E ele é lindo, gente Tô apaixonada no meu carrinho E vou mostrar pra vocês o painel aqui Mostrar os detalhes que eu acho que eu não mostrei Quando eu iniciei esse vídeo Olha, então Aqui é o painel do carro Tem essa parte aqui da mídia, né? Ar-condicionado Tem os botõezinhos Rádio Dá pra mexer em várias coisas aqui, ó E etc Tem o botãozinho aqui do ar-condicionado Aqui é start-stop Então a chave é presencial Não precisa encaixar a chave aqui, tá vendo? Então é só apertar no botão Que o carro liga Aí liga Aí liga aqui o painel Tudo direitinho E pra ligar o carro Você aperta no freio, né? E dá o start aqui do carro Mas enfim Vou desligar Aí liga tudo, ó Ar-condicionado E etc E aqui, ó Masha Ele é manual Ele é automático, né? Vocês estavam perguntando se era manual ou automático Ele é automático Tem aqui a freio de mão Comprei esse negocinho aqui, gente Na Shein Só que só coube um Ou aqui é menorzinho Menor do que o outro Aí não coube Aí eu deixei só com o mesmo Coloquei o brilhinho aqui que eu achei lindo Comprei esse cheirinho de melancia, gente É muito gostoso Fazer se trair dente de melancia É muito bom Aqui, ó Gente, eu enfeitei o carro praticamente todo Aqui, ó Tem um espelhinho Aí aqui, ó Coloquei You Beautiful You Beautiful Na verdade é You Are Beautiful Só que o ar não deu Aí eu coloquei You Beautiful E eu coloquei do outro lado, né? Eu coloquei no meu também Porque eu também sou linda, né, gente? E meus companheiros aqui que sentarem aqui Minhas cunhadas Minha sogra Minha mãe que sentar aqui Se olhar no espelho também Vai ser chamada de linda Aqui, ó Tem o porta-luvas Onde eu guardo de tudo Meninas Vocês vão ver Quem bate o olho aqui sabe que é carro de mulher Porque, ó Tem lenço umedecido Dá pra passar em qualquer canto aqui Tem cheirinho pro banco Hidratante de couro, tá? Pra poder hidratar o couro do carro Aí aqui tem um... Um negocinho Tem um documento antigo do carro Mas os novos estão vindo em uma folha, né? Aí aqui tem algumas coisinhas dentro Tem xuxinha Tem remédio de dor de cabeça Tem uma fita que eu usei Aí aqui tem trident Absorvente Mais remédio de dor de cabeça Papel higiênico Caso precisar, né? Nexuxinha Carregador da câmera pra carro Escova de cabelo Colher Sim, gente Eu sempre deixo um monte de colher dentro do carro Porque a gente compra alguma coisa na rua Tipo, ah, foi no mercado Comprou um sorvete Não tem colher Já tem no carro Aqui tem uns cheirinhos De negocinho aqui Pra colocar no retrovisor Que eu ainda não coloquei E é isso aqui, ó Muitas coisas Tem tudo que eu preciso, gente Ó, direitinho Ali tem uma água Um álcool em gel Sempre deixo Aí aqui Eu comprei aquele cinzeiro ali Pra colocar o cabo do celular É... Aqui tem esse descanso de braço, ó Aqui ele vai pra frente e pra trás Tá vendo? Pra apoiar o braço aqui E aqui também abre, gente Que é onde eu guardo mais chicletes Aqui tem trailing Tem mentos Tem um monte de chicletes aqui A gente sempre gosta de ter no carro, né? Ó, ficou assim O cinto direitinho ali Gente, ele é muito lindo Aqui tem umas funções que apertam, né? Retrovisor E vou mexer pra vocês lá atrás Eu já coloquei meu suporte de celular Comprei no Mercado Livre Gostei dele Fácil de mexer Não fica caindo E tem uns botõezinhos aqui, ó De... É... Trava e destrava a porta O negócio mexe ali no retrovisor As travas da... Das janelas e etc E vindo pra cá, ó Já colocamos a cadeirinha, né? Às vezes essa cadeirinha vai lá pro carro do meu esposo Às vezes fica aqui no meu Então varia Depende de qual carro tu sai no dia, né? Aí tá ali o suporte do celular da neném E aqui atrás não tem nada de mais A gente colocou o carro pra lavar Então ele tá bem limpinho, ó Eu até comprei esse negócio aqui Que é pra colocar no carro É um cheirinho Você fecha todo o carro Deixa ele soltando por 5 minutinhos Gente, a mala é enorme Esse carro Ele é um sedãozão, né? Então é enorme Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Ó, aqui tem o símbolo Aí aqui Cruise Turbo LTZ Então é assim, ó Aí aqui, ó Fica a câmera de ré dele Né? Que tem Ainda bem Nem mostro pra vocês, né? Olha, e essa é a mala dele, gente É imensa Vai até lá no fundo Mas é bem grandão E eu tô apaixonada Vou fazer compras Colocar bastante coisa aí Viajar O que que é isso aqui, ó Água desmineralizada Pra quê? Eu não sei o que que é Vou botar lá pra frente Vou botar lá, né? Aí, ó Fecha aqui E fica assim, ó Ele abriu ali o motor A chefe tá lá dentro Por isso que fez esse barulho Ele vai abrir aqui, ó Ai, lindo É o carro Aberta lá? Ah não Já tá, né? Olha, o motor Que eu não entendo de nada Só um mozão que entende, né? Desse negócio de motor Mas enfim Aqui o motor do carro Onde a gente põe essa água aí? Já tá cheia? Ah, tá E é isso, gente Meu carrinho lindo Tô apaixonada Ai, deixa eu mostrar pra vocês A câmera de ré Dele Que eu acabei não mostrando Deixa eu entrar aqui, ó Ó Deixa eu ligar aqui Aí aqui a gente vem pra cá, ó Põe na ré Aí aqui a câmera de ré E aparece tudo, gente E se você mexe o volante, ó Deixa eu mostrar pra vocês Por exemplo Se eu virar o volante pra cá A linha acompanha, tá vendo? Se eu virar o volante pra lá Acompanha também Ah, e uma coisa, gente Que eu esqueci de mostrar pra vocês É que o banco também é elétrico, ó Você aperta aqui, ó Ele vai indo pra frente Aperta aqui Ele vai indo pra trás Ele sobe Aqui, ó Altura Desce Esse daqui mexe pra frente Olha, tá vendo? Ou Aperta aqui, ó Pra trás Então ele é totalmente elétrico O banco E é muito legal Já estacionamos aqui no subsolo, né? Que a gente gosta de guardar o carro E meu brancão tá aqui, ó Que eu chamo ela de Clark, tá? O nome do meu carro tem nome É Clark E o do meu esposo tá aqui Que é na capa Porque é só pra fim de semana O meu a gente usa no dia a dia, sabe? Pros corres E do meu esposo Tá até tampando a capa ali É mais pro fim de semana Ir num shopping Mas enfim Está aqui meu bebezinho A Clark Apresenta a vocês E esse foi o mini tour Pelo meu carro, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa grande conquista Gente, vocês não sabem o quanto que eu tô feliz De ter conquistado o meu primeiro carrinho Já andei por aí Nossa, gente Vocês não tem noção Já fui Já voltei Tô fazendo meus corres Sempre acompanhado, é claro Principalmente agora no início, né? Porque como a gente É a minha primeira experiência Então é sempre bom Estar acompanhado Tipo, meu esposo Aqui do meu lado Pra caso aconteça alguma coisa assim Ter alguém do lado, né? Ainda não saí Tipo, já saí sozinha Só que ele tava no carro atrás E acompanhando, né? A gente foi buscar o carro Foi trocar o óleo Que a gente vai viajar Aí fomos com os dois carros Eu voltei com o meu carrinho E ele atrás comigo, né? Mas enfim Gente, é muito boa essa experiência Então eu tô muito grata Muito grata a Deus Muito grata a mim também Pelo meu trabalho Por nunca desistir Sempre colocar um objetivo E ir atrás, sabe? Focar Que nem eu queria muito Fazer minha autoescola Demorei muito a terminar Porque eu tinha vários imprevistos, gente Olha, foi uma luta Foi uma aprovação Quase dois anos Tentando tirar minha habilitação Tentando, tentando Mas sempre aparecia coisas Pra impedir no meio do caminho Mas mesmo assim Eu não desisti Eu falei Eu vou conseguir Eu vou tirar Tirei a habilitação Comprei meu carrinho Então, tipo assim Se você tem um sonho, cara Não importa qual sonho é Trabalhe duro atrás dele Não desista Fácil Não desanima Vai ter provações Vai ter dificuldade Mas não desanima Se você tem um sonho De tirar carteira Tire, cara Se você tem medo Já tem carteira Eu vejo muitas seguidoras Mandando Nossa, Lídia Já tenho carteira Já tenho habilitação Mas tenho medo de ir pra rua Pega o carro Vai de pouquinho Uma hora você consegue E tem essa liberdade É... Como era sempre um sonho meu Eita Era sempre um sonho meu Eu tô indo super tranquila, sabe? De pouquinho em pouquinho Meu esposo sempre me apoiando aqui do meu lado E é isso Tá sendo uma experiência maravilhosa E já vou finalizar esse vlog por aqui, gente Muito feliz Muito contente De estar compartilhando mais uma conquista da minha vida pessoal Aqui pra vocês, né? Sério, eu tô muito, muito feliz E muita grata a Deus Todos os meus sonhos, meus projetos Eu entrego nas mãos de Deus E quando eu conquisto Eu também agradeço a Ele Entrego tudo nas mãos de Deus, sabe? Porque é Ele que me dá tudo que eu tenho hoje Inclusive, gente Já vou finalizar esse vídeo O link do joguinho também tá aí Gente, tem muita gente faturando com o joguinho Uma boa grana que eu juntei pro meu carrinho também Foi de lá dos jogos, né? Lembrando que é pra maiores de 18 anos E lembrando também Que só jogue no joguinho Se você tiver 20 reais Que é o depósito mínimo Sobrando Não tire de onde vai te fazer falta, tá? Eu sempre deixo bem claro aqui Que é um jogo de apostas Então tem ganhos e perdas também Porém, gente Se você tiver 20 reais sobrando Vale a pena tentar Porque, nossa Tem vários seguidores lucrando muito Consegui comprar várias coisas Com o dinheiro do joguinho E é isso Link tá aí pra vocês Na descrição do vídeo Eu vou finalizar o vlog por aqui Com mais uma conquista Se você chegou até aqui O finalzinho do vídeo Eu quero ver todo mundo comentando A palavra carro Quero ver Eu vou ficar ligada, hein? O pessoal não vai entender nada Tipo, carro, carro, carro Quem comentar é porque Eu já sei que chegou até aqui Essa etapa do vídeo É isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Me segue lá no Instagram Que eu vou postar também um Bom, já devo ter postado Um rios mostrando o carro Gente, vai ficar lindo Então é isso Me segue lá que é Lidia e Pico Eu vou deixar pra vocês O arroba aqui na tela Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau